Música Ei, musicão! Parceria, beleza, caminhão! Espera aí! Um salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar, mas eu não sou O carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet? Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de prazer que a ela é o vaqueiro Eita, música do rio! Respeita, música do rio! Um salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar, mas eu não sou O carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet? Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de prazer que a ela é o vaqueiro Tá rindo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter peça do colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Bora, simbora Você é fodinho Treferrais, prego favorito Galera do Rio de Janeiro Bora, simbora Maurinho, gravações Bora, Juliano Tá rindo aí, ela já tá falando E com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter peça do colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar com mim Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido O DJ, o DJ Ela é a cidade inteira pra ficar com mim Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar com mim Eu sou o seu esquema preferido Bora, 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 bora Produtos Rei de Ouro Olha meu turnão, seu dedo Master Drive Bad Sport Bad Sport Bad Sport Pronto Alô meu parceiro Renato Rei da Gela Vamos lá, Caidão É assim, ó Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda tudo bem E aí Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Vem Sou o senhor e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sou o senhor e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Sou o senhor e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Pode bater Pode bater, pode bater, gente Tá melhor do que o pessoal, hein Bom demais Você me arruma um pouquinho d'água aí, por favor Tchau 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 Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Se até deitado no colo da loira, não lembro da morena Chama na conexão Fala melhor aqui Revança a rodar Maravilhosa Médio musicais Tentando a porta aberta para o nosso encontro E meia noite eu tô aí em bordo Daquele vejo pra gente se amar Mas sempre que eu tô te olhando, tô desenhado E você sabia disfarçado O seu marido não anotar Eu sei que você tava carente, você me falou Mas a verdade foi eu que gostou Fala da gente Atenção, Natal, canta Se sentir saudade Se sentir cariste Vou lembrar da gente Me chama Que eu não sabe mais o que eu sou Que não sabe mais na sala Na rede avalha Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor É Chiena C.D. de Mago Maranhão Produtos é de ouro Marilhé, eu sou Pela echar a porta aberta para o nosso senhor Meia-noite, eu aí fonte Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô E te desejando E você sabe ficar disfarçado Do seu marido anotar Eu sei que cê tá lá Cadê o guto do gozo? Afogado da caseira É aqui Quando a gente fez amor Vai, caminhão Vamos levando a Me chama que eu vou E com sua barra Fala lá em minha manga Dentro do manhã Embaixo do jovem O nosso na cama A gente vai dar amor A gente vai dar amor A gente vai dar amor Açaí mania Grupo filho do mar Alô parceiro Marconi lá de São Paulo Alô meu truta Renato O rei da gênero O parceiro João Paulo Já pegou ela Nega 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 Parei Pensei Quase travei Será que agora Eu vou passar a vez Será que eu vou Ficar de boa Vendo você Beijar e eu Vigar Quando a pessoa Não vou não Já dispensei A gata que eu tava Eu vim pra Fui pra beber E passar a água Tô sofrendo na tarde Cê tá batendo Muito mais grave Tô só do paredão Toca Cê gasta Seu ador de cereja Eu bebo Cemeja Eu bebo Cemeja Enquanto Só do paredão Toca Cê gasta Seu ador de cereja Eu bebo Cemeja Eu bebo Cemeja Não E que é atualizações Pra São Galão De Recife Não vou não Já dispensei A gata Que eu tava Eu vim pra Foi pra beber E passar a raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo Muito mais grave Enquanto Só do paredão Cê gasta Seu ador de cereja Eu bebo Cemeja Eu bebo Cemeja Enquanto Só do paredão Toca Seu ador de cereja E eu bebo Cemeja E eu bebo Cemeja Enquanto Só do paredão Toca Seu ador de cereja Eu bebo Cemeja Eu bebo Cemeja Enquanto Só do paredão Toca Seu ador de cereja Eu bebo Eu bebo Cemeja Eu bebo Cemeja 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 Cautulão Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Quando ela liga Eu dou atenção Eu vou no logo Localização Hoje vai ter festa No colchão E ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Tomando Uma brama do plumate Eu tô com medo de me apaixonar Tanta pessoa querer me usar O original Um beijinho, meu patrão! É só assim, é só assim Vem com Zé Vaqueiro O original Vem com Zé Vaqueiro Ela não quer namorar sério, ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro do short Vem com Zé Vaqueiro Ela não quer namorar sério, ela só quer carinho Desceu, subiu, desceu, subiu Nossa, onde o piriguete bate dentro do short Desceu, subiu, desceu Coração de piriguete bate dentro do short Fulho da água, parque, hotel Alô? Tiaguinho Pires Pires Stories Tchau, meu amigo Alô, meu amigo Leoneu Júnior Na Cura Ranch Como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro Saiu queimando o asfalto E foi adeus pra nunca mais Aí eu chorei Me desesperei Levou quase tudo Só deixou pra mim O maior dos meus bens Ela deixou meu cartão elo Elo Que aceita em qualquer boteco Elo Tá sem limite pra beber Vou passar ela em doze latas A saudade de você Ela deixou meu cartão elo Que aceita em qualquer boteco Elo Tô sem limite pra beber Vou passar ela em doze latas A saudade de você E como ela foi capaz De deixar nós dois pra trás Abriu a porta do carro Saiu queimando o asfalto Foi adeus E nunca mais Aí eu chorei Ai eu chorei Ai eu chorei Me desesperei Levou quase tudo Só deixou pra mim O maior dos meus bens Ela deixou meu cartão elo Elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, 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 iê Vou passar ela em doze latas A saudade de você Deixou meu cartão elo Elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, 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 iê Vou passar ela em doze latas Ela deixou meu cartão elo Elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê, iê Vou passar ela em doze latas Ela deixou meu cartão elo Elo Que aceita em qualquer boteco Tô sem limite pra beber Iê, iê, iê Vem, vim, avião Ela deixou meu cartão elo Graças a Deus Vem Pessoas João Gomes Falando de amor Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Sucesso afim Big love Escuta aí, meu irmão Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor É tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor É tudo em um seu Alô, meu embaixador Alô, Gustavo Lima Ai, bebê Ah, perdi a te esquecer Agora vê que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo pé Sabe como é Achou que não deve sair A diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não deve sair Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivete Tá chegando de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivete Tá chegando de amor Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não É pra dançar a garra ali A porta que você fechou, ela chegou pé tendo o pé Sabe como é, achou que não Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui E quando você não cresce, arruma um inverno pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui E quando você não cresce, arruma um inverno pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não É pra dançar a garra ali A diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não Alô, tracena, abraço do Zé Laqueira Alô, se eu tô na galera de Goiânia Beijo e abraço do Zé O que é, achou que não Que fiste Financiei a nossa casa em trezentos e sessenta meses E hoje ela foi embora, amigo Pensei no foguete Se a amiga não me iludiu Estourou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar não Galera boa Me apaixonei pela rapariga E fui embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora E deixou os boletos da casa Para a Mari Chama no piseiro Financiei a nossa casa em trezentos e sessenta meses E hoje ela foi embora Filipe, pense no foguete Se a amiga não me iludiu Estourou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora E deixou os boletos da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E fui embora E deixou os boletos da casa Isso aqui é o negócio assim Fizeiro em casa Flori Bruno e Marrone Luan Santana Não poderia faltar Com o programa Duplo Malt Quero que é que é isso, pai Quero que é isso, pai Quero que é isso, pai Vamos embora, vamos embora Eu terei uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa vida Mas se não tem vilão Pois se não tem vítima Não tem batéia Não tem bebida Bora, China, cidade Divacão do Barreto Você com água matagando e eu só com o verde Estou o tempo Cê sabe que a Argentina tem mara Pra viver longe do outro Como se doar só Nesse escasso Procurar no corte Só dois corações Exultando qual é o mais forte Você com água matagando e eu só com o verde Estou o tempo Cê sabe que a Argentina tem mara Só pra viver longe do outro Como se doar só Nesse escasso Procurar no corte Só dois corações Exultando qual é o mais forte Meu amigo Júlio Palmares Décimo hotel Alô, doutor Vem violanda Alô, Figueiredo Já Olha, tudo certo Primeiramente as suas amas Já me machucaram As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá chorando uma crítica Mas eu tô correndo nessa vida Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem pra terra Não tem milita Alô, Master Drive Vamos do vídeo, vem! Você com água matagando e eu só com o verde Estou o troco Cê sabe que a Argentina tem mara Pra viver longe do outro Como se doar só Que se escasse Procurando o cor Só dois corações Exultando qual é o mais forte Você com água matagando e eu só com o verde Estou o troco Cê sabe que a Argentina tem mara Pra viver longe do outro Como se duas vacas se escasse Procurando o cor Só dois corações Exultando qual é o mais forte Fala, Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala, Marcelo Fala, Fala, Mané Tudo bem? Fala, Fala, Caioca Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dias e noites a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonha acordado Segundo em que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir E você é o meu desejo De viver Sou menino E seu amor É que me faz crescer E me entrego Corpo e alma Pra você Eu te amo E vou gritar Pra todo mundo ouvir E você é o meu desejo De viver Sou menino Sou menino E seu amor É que me faz Eu me entrego Corpo e alma Pra você Mais, Godinho Sempre depois das brigas Nós nos amamos Muito Avião Alô, Albertinho Te amo, viu? Beijo Dona Virginia Tamo junto Essa aqui O povo pediu demais Ninguém lembra Dessa aqui Beijão a todos os fãs Todos os fã clubes Um beijo Pra cada um de vocês Viu? Olha você Não vai bebendo Chamando meu poder De madrugada Não esquece Meu telefone Que feio Que feio E mais feio E é pra mim Que atendo Fico te ouvindo E tua voz Voltando Vai me consumindo E tenho que tomar Uma dose também Nem vem O outro dia Se desculpa Por mensagem A culpa é da bebida Mas se sacanagem E admite Que a bebida É nossa Desculpa Ouvir esse forró Do Zé Daqueiro Machucar E mais se me ligou Não vou aguentar Meu coração Tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu Que não me esqueceu Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida Sou eu O original Luí que atualizações Já passa na separação Alô, Jorge E nem vem No outro dia Sem desculpa Por mensagem A culpa é da bebida Mas se sacanagem E admite Que a bebida É nossa Desculpa Ouvir esse forró Do Zé Daqueiro Machucar E mais se me ligou Não vou aguentar Meu coração Tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu Que não me esqueceu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí Fala pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida Sou eu E isso é da Vagreiro original 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 Música 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 Do início, já se interminou, não terminou Final pro seu lado, não precisa ligar A sorte, vi o que terminou, vou largar com a cheira Segui minha vida até ela começar via dela E do meu pro final só ia pra onde ela tava E ela tava pra se rapar Os homens eu tava até Eu implorei pra montar Eu implorei pra montar Eu implorei pra montar Me manda embora Seu preço pra sua vida Essa verdade no riso Até que me aceita Vou montar O início foi assim Deve tudo tão terminado Quando eu fui o seu maldo Não precisa ligar Passado fui eu Que terminou E pegou lá pra nocheira Não lembro o final Só ia pra onde ela tava Cada vez que eu vou chutar Vou morrer de raiva E ela tava assim Da cada vez que eu olhava O ciúme não tava até Ela me deu uma porrada Eu implorei pra montar Ela me manda unha E disse que eu tava solteiro Ela tava solteiro Porra nenhuma Florei pra montar Me manda embora Seu preço pra sua vida Essa verdade no riso É que me aceita Que vai mudar Sei o parceiro Vai ter que me aceitar De volta Minha Foi o parceiro Vieira jogar E bola na mexidinha É Foi o parceiro Quem é o marão Foi do que o marão É o parceiro Tiago Meu parceiro Seu Pra se ir Pra eu Apaixonar o coração Tantos beijos já deixados por aí Com essas vazias noites sem dormir Sempre pulando a parte 1 do compromisso Correndo pra provar um prazer sem início Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava um número errado Quantidades e momentos Eu queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu trago o quadro, cuidado e solteiro Faz pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu trago o quadro, cuidado e solteiro Faz pra viver o resto dessa do seu lado Tantos beijos já deixados por aí Com essas vazias noites sem dormir Sempre pulando a parte 1 do compromisso Correndo pra provar um prazer sem início Tudo que se aproximava Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco o quadro, cuidado e solteiro Faz pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco o quadro, cuidado e solteiro Faz pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco o quadro, cuidado e solteiro Um prazer A minha senhora bagunça Barqueira Produções Rei Pertigão Fabiano Júlio Jorge Celestino Olha ele, Thiago Rico Eita canção, essa é a pedido da galera viu Isso aqui é pra relembrar o passado Mais ou menos assim ó Sem motivos pra sorrir É o que eu sinto quando você não está aqui E ao dormir sinto um vazio dentro de mim Que petume não quer sair Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir E meus dias são de cor e aflição Quando você chorou eu chorei também A dor de te perder não nos fez bem E hoje meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim Isso é pra relembrar Eu tô cansado de fingir Que eu te esqueci e te amei demais Pouco a pouco eu me vejo mais e mais Sem te sentir Sem te beijar Te abraçar Tu és o sol do meu jardim Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são de cor e aflição Quando você chorou eu chorei também A dor de te perder não nos fez bem E hoje meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim Junto a mim Tá estranha calada Nunca fala nada Não liga e nem dá atenção Eu tô dando meu máximo Nesse harmonio Dentro do seu coração E então pra que Litar Desse jeito Se eu tenho que te implorar Todo dia eu me beijo Não deu certo Sua tentativa De me amar direito Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Cê tá assim da cordeona Que topa eventos Em nome de Karine Milsk O Estúdio Sucé Tá estranha calada Nunca fala nada Não liga e nem dá atenção Eu tô dando meu máximo Nesse harmonio Dentro do seu coração E então pra que Ficar Desse jeito Se eu tenho que te implorar Todo dia eu me beijo Não deu certo Sua tentativa De me amar direito Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Alô parceiro Pacheca Alô Wendel das linhas Seleção pra vocês E os irmãos Em nome de 888 Esse é diferente Vai dar a pegada De um roteiro De diferença Já não existe mais amor Aqui entre nós Como um cristal que se quebrou E não bola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor No coração Isso é pra lembrar o passado Pra que viver que estamos bem Melhor separar Me dar o tempo sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre Sem ganhar E agora sai Na boa E vamos ser amigos Outra vez E agora sai Na boa E vamos ser amigos Outra vez Ele e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito amor Você tá sentindo a coisa de honra Lembrando o passado Você tá sentindo a coisa de honra Alô Giovanni Gatti Isso é pra você Já não existe mais amor Aqui é de nós Como um cristal que se quebrou E não bola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor No coração Liga assim ó Pra que viver que estamos bem Melhor separar Me dar o tempo sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre Se enganar Agora sai Na boa E vamos ser amigos Outra vez Agora sai Na boa E vamos ser amigos Outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito amor Eu sinto muito amor Eu sinto muito amor Eu sinto muito amor É o ano passado É pra tocar no coração É pra tocar no coração Alô meu Ceará Alô meu Campo Sá Tempo bom viu Cair numa disputa Não dói Dói É sobre a morena Por causa dessa dor Me destrói Eu não bati Essa senha Eu vejo você Eu vejo você Eu vejo você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Tirou minha concentração Nem o meu alazão Eu consigo tomar Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Tirou minha concentração Nem o meu alazão Eu consigo tomar Mas no final da disputa Eu pensando nela Porque a cabeça é em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o gol saiu Eu caí Não pude ganhar Caí numa disputa Não dói Não dói Dói É sobre a morena Por causa dessa dor Me destrói Eu não bati Eu não bati Essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Você é cansar Eu quero diferenciar Toda vai queira No meu Brasil Você é preciso Acordeão Mas no final da disputa Eu pensando nela Que a cabeça é em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o gol saiu Eu caí Não pude ganhar Caí numa disputa Não dói Dói É sobre a morena Por causa dessa dor Me destrói Eu não bati Essa senha Caí numa disputa Não dói Dói É sobre a morena Por causa dessa dor Me destrói Eu não bati Essa senha Eu perdi você Eu perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Oh Ei, né, canção Você tá assim Da cordão direto Encapuçado, meu Ceará Tá lousando Meu Piauí Terra maravilhosa, viu? Quem não conhece vai conhecer agora Essa canção é diferente Fala assim Do tipo Ninguém fale o nome dela Que perto de mim O raqueiro com saudades Não aguentou-me Logo eu Me jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei Dependente Desse coração Com a lei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Eu tô de três dias e vaquei E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Eu tô de três dias e bagaceira Agora se é ninguém A pior parte é Saber que ela não é Mas ninguém fale o nome dela Que tá de poder O raqueiro com saudades Não aguentou-me Logo eu Me jurei Te esquecer Tirar você da minha mente E agora virei Dependente Desse coração Pau parte Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias e vaquei E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias e bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias e vaquei E ela não tá lá A pior parte é na segunda-feira Eu tô de três dias e bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é Andrade Downloads Não vem mais Deixa eu baixinho Deixa eu baixinho Mais uma hora Sabe uma garradinha Se apaixonar Oi Tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos seus sonhos Será que te assustei Tava morrendo de saudade E logo a gente volta Pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem E o que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Eu sou parceiro Edson Finta Produções Tatu Produções Foquinha do Paraná Alô Pacheca Fly, fly jeans Oi Tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar No seu sonho Será que te assustei Tava morrendo de saudade E logo a gente volta Pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem E o que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder de novo Nem sonho O homem dos sapatos Alô planta as meninas Meu parceiro Não posso te perder de novo Nem sonho Amiga não tá dando pra esconder Eu não tô bem Acho que a gente descuidou E foi além Aquele abraço virou Beijo e nos cegou Não controlei os meus estintos E rolou Amiga não tô dando fora No seu coração Mas nós estamos misturando Amizade e paixão Amizade e paixão Vem, amiga, então vamos parar por aqui De poupada, despedida e sair Vou levantar, fugir, tentando não chorar Você também engole o choro e tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sente nada Você é a pessoa certa Mas, mas na hora errada Eu não vou negar Que vou sentir saudade sua A gente continua A gente continua Eu posso virar Me declara pelos mares da lua Se eu postar na lua Se eu ousa Amiga linda Amiga linda Que sabe um dia vira, amada minha Vira, amada minha Amiga linda Que sabe um dia vira, amada minha Que sabe um dia vira, amada minha Que sabe um dia vira, amada minha Eu posso parar por aqui De poupada, despedida e sair Vou levantar, fugir, tentando não chorar Você também engole o choro e tenta disfarçar Vou convencer meu coração Você é a pessoa certa mais Mas, na hora errada Canta pra mim Eu não vou negar Que vou sentir saudade sua Que sabe um dia a gente continua A gente continua Eu não vou subir a lua Me declara pelos mares da lua Se eu posto na lua Se eu posto na lua Amiga linda Que sabe um dia vira, amada minha Vira, amada minha Amiga linda Que sabe um dia vira, amada minha Que sabe um dia vira, amada minha Amiga linda Amiga linda Amiga linda Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você, quer saber? Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de me mudar pra salvador Esquece que eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, chão tá fora, é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor E aquela loucura de me mudar pra salvador Esquece que eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior Fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, chão tá fora, é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Se hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta Eu já estou vendo a gente sentadinho em uma varanda Os dois bem velhinhos de cabelo branco E ainda com o passar dos anos A gente se amando com o mesmo desejo Com o mesmo encanto Eu já estou vendo a gente sorrindo De quem duvidou De nós dois aplaudindo Nos elogiando Dizendo que amor assim é tão raro existir Só tem como surgir De mil em mil anos Eu não sou vidente pra prever futuro Mas na moda gente eu tô certo e seguro Por quem diz que hoje Vai ficar com o tempo decepcionado Ver nós velhinhos de cara enrugada Ainda mais apaixonado Em viver A gente velhinho se amando O tempo passando E anda após ano O nosso amor novo Em viver A gente velhinho se amando O tempo passando E anda após ano O nosso amor novo Calando a boca do povo Eu já estou vendo a gente sentadinho Em uma baranda Os dois bem velhinhos De cabelo branco E ainda com o passar dos anos A gente se amando Com o mesmo desejo Com o mesmo desejo Com o mesmo encanto Eu já estou vendo A gente sorrindo E nós dois aplaudindo Nos elogiando Dizendo que amor assim É tão raro existe Só tem como surgir Um de mil em mil anos Não sou pedido Não sou pedido Não sou pedido A breve e futuro Mas no amor da gente Eu tô certo e seguro E quem disse que hoje Ele é descartável Vai ficar com o tempo Decepcionado Ver nós velhinhos de cara enrugada E ainda mais apaixonado E ainda mais apaixonado Quem viverá A gente velhinho se amando O tempo passando E ano após ano O nosso amor novo Quem viverá A gente velhinho se amando O tempo passando E ano após ano O nosso amor novo Calando a boca do povo Quem imaginava nós dois Aqui dançando agarradinho Curtindo os jogos esticados Isso aqui é nosso, hein? Isso aqui é nosso, hein? Eu sei que tá com sono Mas pra me dar um beijo Será que desperta? Pode acordar devagar Estou sem nenhuma pressa Se a idade estiver cansada Deixo pra depois Bala só Eu te amo Com essa sua voz Felicidade pra mim É sentir seu cheiro Ver minha boca Caminhar até seus lábios Na euforia Quero ser sempre o primeiro A te deixar tranquila Na paz de um simples abraço E quem imaginava nós dois Quem diria Você me amava Logo a gente Caminhos diferentes Fez a gente se encontrar Quem imaginava nós dois E se acelera Danielzinho Tela Jornal Danielzinho Eu sei que tá com sono Mas pra me dar um beijo Será que desperta? Pode acordar devagar Tô sem nenhuma pressa Se ainda estiver cansada Deixo pra depois Fala só Eu te amo Com essa sua voz Felicidade pra mim É sentir seu cheiro Ver minha boca Caminhar até seus lábios Na euforia Quero ser sempre o primeiro A te deixar tranquila Na paz de um simples abraço Quem imaginava nós dois Quem diria Você me amar Logo a gente Caminhos diferentes Fez a gente se encontrar Quem imaginava nós dois Você me amar Logo a gente Caminhos diferentes Fez a gente se encontrar Quem imaginava nós dois Quem diria Você me amar Logo a gente Caminhos diferentes Fez a gente se encontrar Quem imaginava nós dois Quem diria Você me amar Logo a gente Caminhos diferentes Fez a gente se encontrar Amiga Alberto Filho Alberto Filho A F-Produtora Marilu, Toninho e Minha Produções É Juan, meu capitão Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audioali